Olá, tudo bem? Seja bem-vindo! Hoje a nossa conversa é muito especial, pois eu quero falar a respeito de uma linha que particularmente eu sou fã e tem tudo a ver com o verão. Temperaturas altas, pede fragrâncias mais frescas e mais versáteis, né? Pois bem, eu quero te apresentar hoje a linha Aquavive da Avon. Se você não conhece, vale muito a pena. Eu acredito que uma ou outra poderá te encantar. Nesse vídeo, eu vou apresentar algumas fragrâncias que poderão chamar a tua atenção. Jasmine Verbena, deixa eu aproximar. Temos aqui a famosa Lavanda, que não pode faltar. Além da Lavanda, nós temos também coco e abacaxi. Jabuticaba, que é uma delícia. E por fim, uma que eu acredito vai encantar principalmente as formiguinhas de plantão, ameixa. Vamos começar com a queridinha de muitas pessoas. Lavanda. Olha só os detalhes do frasco. Todo roxo, violeta, que enfatiza a Lavanda. E o líquido também apresenta esse tom. Todas as vezes que ouvimos ou lemos a palavra Lavanda, logo vem à mente serenidade, calma, aconchego, proteção, equilíbrio. Pois bem, tudo isso você sentirá aqui. É uma fragrância delicada, suave, confortável e perfeita para o descanso. E você poderá usar principalmente nos lençóis, nos travesseiros, pois a sensação é super agradável. Eu particularmente faço uso dessa forma, tanto que olha quanto que desceu. Apresenta notas de frutas silvestres, flores exóticas e lavanda. Porém, eu sinto muito mais a Lavanda. Super gostoso, é sério. Eu acho que vai chamar muito a tua atenção. Tem uma certa doçura, mas ela é muito suave. Eu acredito que esse perfume traz a referência de outras Lavandas que você já sentiu, sabe? Não é muito diferente. Então, quem gosta de Lavanda, com certeza vai gostar desse aqui, porque tem uma certa doçura, essa floralidade, ela é suave, ela é confortável. E eu vejo que Lavanda, ela sempre se volta mais para o descanso, para aqueles momentos de relaxamento. Então, pelo menos eu não consigo perceber uma intensidade a ponto de causar um desconforto. Adoro usar principalmente à noite. E eu super indico. Então, se você está em busca de uma fresa confortável, leve, perfeita para o teu descanso, para aquele momento assim de relax mesmo, vale muito a pena você conhecer Lavanda. O segundo perfume é muito especial, até porque no momento que ele foi lançado, causou aquele borborinho, teve aquela repercussão boa. Pois bem. E na minha opinião, ele representa muito férias, praia, piscina, sol. Eu me refiro ao coco e abacaxi. Detalhes do frasco aqui pra você. Muito bonito. Ele é um frutado que foi lançado em 2020 e apresenta as notas de coco e abacaxi. Porém, na minha pele, se acentuou muito mais o lado do coco. O abacaxi meio que ficou ali escondidinho, sabe? Não foi tão perceptível. Mas assim, você sente até porque esse lado cítrico, doce, digamos assim, porque o abacaxi transmita esse lado frutado, doce, um pouquinho cítrico também. Ele se apresenta, mas o coco realmente reinou por toda a evolução. Não foi um dos meus favoritos, eu confesso. Não curti muito, porque a nota de coco na minha pele desanda bastante. Infelizmente, porém, a minha mãe adorou. Sério, minha mãe curtiu demais. Então, eu acabei cedendo pra ela, porque ela vai fazer uso até melhor do que eu. Mas assim, o coco realmente é um desafio pra mim. Algumas fragrâncias eu curto, mas outras realmente... Eu acho que por conta do sol mesmo. Recife é aquela cidade, né? Do sol. Então, algumas notas acabam sobressaindo perante as outras e acabam me incomodando um pouquinho. E o coco é uma delas. Mas é um perfume extremamente gostoso. Traz muito essa ideia do verão, da praia, da piscina, de férias, de passeios. E eu vejo que foi um grande acerto da marca e que vale muito a pena você fazer, caso ainda esteja disponível. Se você gosta de jabuticaba na seta, irá amar o jabuticaba da Avon. E os detalhes do frasco. Várias jabuticabas estampadas. O líquido apresenta esse tom de um roxinho. E a tampa traz a mesma tonalidade. Ele foi lançado em 2021. É um floral frutado. E apresenta as notas de jabuticaba, cítricos e limão. E logo quando eu aplico sobre a pele, o que vem pra mim é essa percepção cítrica. Que traz à tona essa ideia, né? De frescor, de leveza. Algo energizante. Porém, ao longo do tempo, o que vem pra mim é essa percepção frutada. Só que são frutas maduras, suculentas, gostosas, que dão água na boca. Porém, macias. Esse perfume tem um pezinho no gourmand. Porque é um perfume doce. Tem um aspecto um pouquinho cremoso, sabe? Super gostoso. É um perfume realmente muito, mas muito bom. Esse lado frutado aqui é super gostoso. Lógico que, com certeza, a Avon também trouxe alguma outra nota aqui. Porque a jabuticaba também se apresenta. Porém, você nota que ela não está isolada, sabe? E outra fruta aqui se faz no presente. Mas, de qualquer forma, não tira o brilho. É um perfume muito gostoso. Se você gosta dessa percepção de um lado frutado, mais esse suplemento, maduro, quase gourmand, eu acredito que você vai gostar do jabuticaba. Esse lado cítrico dele só aparece realmente na abertura. Logo quando você aplica sobre a pele. Depois, some. E o que fica realmente é esse lado mais docinho, frutado. Muito gostoso. Particularmente, eu adorei. Agora, se você é fã dos gourmands, se você é fã daqueles perfumes bem docinhos, mas docinhos mesmo, você precisa conhecer o ameixa. Sério. Esse perfume eu quero dedicar às formiguinhas de plantão, àquelas pessoas que são apaixonadas pelos gourmands. Pois bem, a ameixa, que faz o presente aqui nesse frasco, muito bonito, temos aqui a flor e a fruta. O líquido apresenta esse tom de um rosinha claro, e a tampa é roxa. Ele é um aromático frutado que foi lançado agora em 2022, ou seja, é um lançamento, então vale muito a pena você conferir. Eu vou compartilhar contigo as notas e falar a respeito dessa evolução, tá? Diz o seguinte, no topo nós iremos encontrar ameixa, abacaxi e melancia. Notas de coração, lírio do vale, flor laranjeira e violeta. E as notas de base, algodão doce, almisca e baunilha. Entende agora por que não é doce? Pois bem. Vou aplicar um pouquinho aqui sobre a pele. A pena que não tem borrifador, não é? Poxa. Vamos lá. Olha só, hein? Acaba derrubando muito. O que eu posso te dizer é o seguinte, é que o ameixa, ele é aquele perfume super, super doce. Mas é aquele frutado, bem vibrante, e traz muito essa ideia realmente ali, das frutas. Eu sinto principalmente melancia. Porque assim, na minha coleção, eu não lembro, eu acho que com certeza deve ter algum perfume com melancia. Mas nenhuma vez eu senti a melancia tão forte, tão marcante quanto nesse perfume. É incrível isso. A melancia realmente se destaca. E traz a ideia, sabe de quê? Daqueles chicletes de melancia. Esse perfume traz justamente isso, sabe? Antigamente tinha aqueles tridentes, aqueles chicletes, que tinha aquelas misturas de frutas, né? Melão, melancia, enfim. Esse perfume faz lembrar muito esses chicletes tridentes, que tem essa combinação de frutas. Pelo menos assim. Pra mim, tá? Pode ser que você sinta e nem aconteça isso. Mas o ameixa, ele me faz voltar no tempo. Ele me faz lembrar muita coisa assim, que eu... Eu digo que eu desfrutava, né? Essas guloseimas, né? Essas guloseimas, enfim. Esse lado frutado é muito ressaltado aqui. Ameixa, abacaxi, é uma fruta. Eu vejo que abacaxi é uma fruta que não se esconde na perfumaria, porque reforça muito esse lado bem frutado, bem doce. E melancia. Então, na abertura, realmente, vem logo isso a mim. As flores na minha pele, elas não ressaltam tanto. Traz aquele equilíbrio. Eu vejo assim, que as flores estão aqui mais para, digamos assim, harmonizar a fragrância. Não permitem que ela fique muito invasiva, exageradamente doce, sabe? Então, você percebe uma floralidade mais sutil, com medida. E temos o algodão doce aqui. Que é fascinante. Então, é um perfume super gostoso, super vibrante. É aquele perfume perfeito para você, sabe? Passear, encontrar suas amigas, um piquenique. Ou mesmo você estar em casa descansando, desfrutando daquele, né? Daquele periodozinho ali de férias, enfim. Temos aqui, jasmin e verbena. Uma junção mais do que perfeita, né? O frasco é todo amarelo. E o jasmin e a verbena estão estampadas no frasco. O líquido apresenta esse tom de um amarelo clarinho. E a tampa, esse amarelo bem vibrante. Ele é um floral lançado agora em 2022. Vou compartilhar contigo as notas e falar a respeito dessa evolução. Notas de topo. Bergamota da calabria. Verbena e toranja. Notas de coração. Mate, jasmin, lang-lang. E as notas de base. Almisca, cedro e oliva. Bem, eu sinto muito mais esse lado floral. Tem também esse aspecto um pouquinho frutado e tal. Mas assim, jasmin e verbena, lógico que irão reinar até porque são as estrelas aqui dessa fragrância. É um perfume luminoso, solar, aconchegante. Mas muito, muito confortável. E dá até pra você usar no seu trabalho, no seu dia a dia, sem nenhum problema. Eu vejo que o jasmin e verbena poderia se transformar em um perfume. Deveria sair do body splash e realmente trazer à tona, realmente é o famoso EDT, né? E tem aqui uma abertura doce, frutada. A toranja se faz presente. A bergamota traz esse aspecto luminoso, cítrico, muito gostoso. É aquele perfume que já te encanta pela saída. Porque é uma saída fresca, leve, docinha. Mas não é aquele doce com ameixa, não, tá? É um doce assim, frutado, mas bem equilibrado mesmo. O aspecto floral se faz presente. Até porque esse lado do jasmin traz muito essa ideia de uma fragrância mais solar, mais luminosa, mais versátil. Verbena também se faz presente aqui, obviamente. E o almisca traz aquele conforto, aquela sensação de pele, de ar conchigo. É um perfume tão gostoso, mas tão gostoso, que vale muito a pena você conhecer. Eu vejo que esse aqui dá pra você arriscar num blinde, sabe? Todas essas fragrâncias eu recebi da minha amiga e parceira aqui do canal, a Conceição, do Relíquias Cheirosas. Eu acredito que muita gente conhece a Conceição, né? Porque a Conceição é uma pessoa incrível, super acessível. No box de informações eu vou deixar o Instagram da Conceição e também do canal pra você acompanhar o trabalho dela. Eu tenho certeza que você vai adorar, tá bom? Pois, João, me despeço de você, desejando que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários se você gosta da linha Aqua Vibe e qual o perfume favorito. Ah, se você conhece algum desses aqui que eu te apresentei, qual foi a tua percepção, a tua experiência, certo? Um super beijo pra você, até o próximo vídeo. Tchau.